Olá, eu sou Cléber Vieira Sacks e hoje trago 5 motivos pelos quais você deve contratar o Sacks Play. O Sacks Play traz para você o melhor custo-benefício do mercado. Também é uma ferramenta que você pode utilizar para atrair os seus clientes e, consequentemente, aumentar as suas vendas. Por se tratar de um profissional com um saxofone acompanhado de playbacks, evita aglomerações. Além disso, o Sacks Play oferece repertório diversificado, atendendo vários gêneros musicais e vários gostos musicais para os seus clientes. Mas ainda, o Sacks Play não necessita de grandes estruturas. Grande abraço e até mais!